R$ 300 mil é o valor estimado da carga que estava sendo desviada por funcionários que atuavam na rede de supermercados Mateus. Quatro suspeitos foram presos em flagrante após uma investigação da Polícia Civil. Alguns empregados e vigilantes da empresa permitiam a entrada de veículos de carga para fazer o carregamento da mercadoria que seria desviada. Na ação criminosa está confirmada a participação de um policial militar e um agente penitenciário. Pela divisão de tarefas para executar o desvio das mercadorias em sua grande maioria de cereais, materiais de limpeza e de escritório, eles já são considerados pela polícia uma organização criminosa. Há possibilidade de, durante as investigações, nós conseguirmos identificar tanto todos os envolvidos em relação aos receptadores, em relação a eventuais indivíduos que ainda não foram identificados, que fazem parte desta associação criminosa, que nos possibilita autuá-los como organização criminosa em razão dessa complexidade de atuação que eles montaram, no sentido de divisão de tarefas, de liderança, portanto eles foram autuados em flagrante delito. Parte do que foi desviado ao longo de seis meses foi encontrado no comercial O Barateio, de propriedade de Antônio Marcos, preso na ação. Outras mercadorias tinham como destino o bairro do João Paulo. Também foram presos Pedro Ivo, identificado como líder da organização e que exercia a função de controle de perdas do supermercado, e dois vigilantes, Tiago Silva Pereira e Elvesir da Cruz Santos. O PM e o agente penitenciário continuam foragidos e a polícia não descarta a identificação de outros envolvidos no decorrer da investigação, que começou após a constatação do desfalque das cargas. Existem outros envolvidos? Sim. Esses outros envolvidos serão identificados, já houve um direcionamento de dois comerciantes situados no centro comercial do João Paulo, e eles, portanto, já foram identificados os estabelecimentos, nossas equipes já estão procedendo tanto as intimações quanto uma, nós estamos providenciando uma representação por busca, para adentrar nos estabelecimentos e verificar se lá se encontram a resfurtiva, o patrimônio que foi desviado do depósito do Mateus.